Olá, o Senado já começou a discutir o projeto que institui a Comissão Nacional da Verdade, que tem por objetivo trazer à tona as violações de direitos humanos praticadas no país entre 1946 e 1988. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Aluísio Nunes Ferreira, que é o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Essa comissão foi, por um lado, muito comemorada, esperada pela sociedade brasileira, por outro, da forma como foi discutida, criticada até por familiares de vítimas no país. O senhor apresentou, quer, propõe modificações à matéria como veio da Câmara? Bem, eu tenho algumas modificações que são mais de natureza de técnica legislativa, digamos. Uma modificação de redação, de pontos que me parecem obscuros. Agora, no mérito, eu sou a favor do projeto como veio da Câmara. Acho um projeto que atende a uma necessidade da vida democrática brasileira, que é de esclarecer fatos que ocorreram durante o período, especialmente o período da ditadura militar, especialmente no período mais repressivo, mais duro do governo militar, que vai da instauração da ditadura até o fim do AI-5, e que não foram ainda esclarecidos. Entre eles, por exemplo, os desaparecimentos, pessoas que morreram, sumiram, desaparecidas, as partes da terra, se sabe que caíram nas mãos dos aparelhos repressivos da ditadura e nunca as suas famílias tiveram sequer a oportunidade de dar eles uma sepultura. Então, são questões que continuam em aberto e que precisam ser esclarecidas. Não sei se a comissão vai conseguir. É possível que tenha havido queima de arquivo. Mas o fato é que há muito tempo, desde que foi restabelecida a democracia, especialmente desde o início do governo Fernando Henrique, esses casos estão sendo investigados pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, pela Comissão de Anistia, por iniciativa dos próprios familiares, e esses esforços conseguiram elucidar um número muito grande de casos, centenas de casos. Mas existem ainda alguns que permanecem envoltos no mistério. Então, são esses casos que devem merecer uma atenção especial da comissão para desvendar esse mistério. Por que que continuam encobertos? E esse prazo de dois anos, é tempo suficiente para isso, senador? Especialmente para avaliar um período tão longo, que vai de 1946 até 88, abrangendo mais do que o período da ditadura militar, que o senhor muito bem lembrou? Olha, eu considero que esse período é uma data de referência que está na Constituição. A Constituição, a Constituição brasileira, a Constituição de 88, no artigo 8º do Ato das Disposições Transitórias, se refere a este período, quando fala da anistia, de 1946 a 1988, que é a promulgação da Constituição. Agora, evidentemente, essa comissão, para cumprir o seu papel, para ter autoridade, ela vai ter que focar sobre o período da ditadura, de 1964 para adiante. Inclusive, indo pouco além da lei de anistia, porque o atentado, por exemplo, contra o Rio Centro, aconteceu em 1981, depois da lei de anistia. Então, ela tem que ter foco durante esse período, e enfocar o quê? Os casos mais graves de violação de direitos humanos, que não puderam ser esclarecidos, não obstante todos esses esforços, de mais de uma década a que eu me referi. E são muitos casos, ou são poucos esses, nessa condição tão especial, que os outros instrumentos, hoje, que dispõe o país, não foram suficientes para investigar? Não, tem muitos casos ainda de pessoas que não se sabe como foram mortos. Se sabe que morreram. O caso Rubens Paiva, por exemplo. Muitos militantes que morreram na guerrilha do Araguaia. E outros que simplesmente sumiram. Sumiram. Caíram na mão do aparelho repressivo e sumiram. E que precisam ser esclarecidos. Vai se conseguir? Não sei. É preciso que haja um esforço concentrado. Por isso é que eu acho que dois anos é importante. Porque dois anos é a ideia de que nós temos que resolver, nesses dois anos, concentrar os nossos esforços, sob autoridade da presidência da República, para conseguir, para tentar conseguir, e eu espero que consiga, resolver casos que não puderam ser resolvidos anteriormente. E se for o caso, prorrogar no futuro fica mais fácil do que... É possível, claro. Vamos ter medida provisória. Não tem nenhuma necessidade. Agora, eu queria chamar a atenção no seguinte. Nós estamos tramitando no Senado um projeto de lei que veio da Câmara e que trata do acesso aos documentos públicos. Nesse projeto de lei, que está na hora do dia, que precisa ser votado, está com urgência, está dito ali que nenhum documento relativo à violação de direitos humanos poderá ser objeto de sigilo daqui para frente. E temos que dizer o seguinte, esse esforço concentrado a ser feito para a Comissão da Verdade não vai dar a última palavra sobre esses fatos. Muitas questões ainda vão permanecer em aberto. Obrigado.